fala galera beleza hoje eu tô passando aqui pra dar uma dica muito legal pra vocês de uma vez por todas vamos entender um pouquinho da improvisação a improvisar em cima das cifras a botar as escalas certas no modo bem simples bem rápido e bem didático pra vocês entenderem bom vamos lá embaixo aqui né do vídeo vocês vão ver uma sequência bem fácil que é o 251 de lá maior que é se menor 7 me 7 e lá com sétima maior bom vamos lá no vídeo anterior que tá aqui dentro da página eu expliquei a leitura dos acordes maiores e os acordes menores né que o acorde maior do primeiro ao terceiro tem que dê dois tons e do menor do primeiro ao terceiro tem que ter um tom e meio essa é a base dos acordes maiores e menores dentro de uma formação que é padrão 1 1 3 e 5 1 3 e 5 positivo por cada acorde então vamos lá dentro do acorde como vocês estão vendo aqui embaixo disse menor 7 tem as notas se é fácil só sustenido e lá no acorde de mi 7 tem as notas me sol sustenido se e ré que é a sétima e dentro do acorde de lá com sétima maior tem as notas lá dó sustenido me e sol sustenido é bom como a gente pensa nesse improviso eu vou soltar um pré longe aqui daqui a pouco pra você está vendo e como que a gente vai trabalhar a forma de improvisação lembre-se a improvisação não precisa ser as pessoas pensam improvisar e algumas delas acho que nem sabe improvisar porque acha que o improviso tem que ser algo meabolante tem que ser algo assim surpreendente tem que ser algo estilo michael beck estilo kenny gard estilo david sambo é não gente o improviso basicamente é o que tá aqui na tua mente é o que você acha que tem improvisar é a sua vivência musical é o que você tem ouvido é o que você passou a vida inteira ouvindo você acaba expressando no instrumento é o visual eu vejo muita gente é ficando preso a a a a a a a transcrever um milhão de solos tem gente que fica que pega alguns saxofonista como referência e acaba imitando saxofonista e você quando você tá ouvindo o cara você não sabe que está ouvindo o artista ou se é o aluno tá tocando porque quer encarnar o que a pessoa já faz tenda improviso é você criar uma identidade sua é um sopro seu né você fica imitando todo mundo sopro de um uma frase de outro fazer tudo limitado tenta criar sua identidade então improviso você não precisa ser eu sou o melhor do improviso ou improviso não é uma competição com o seu amigo do lado ou com outro mútuo não o improviso é o que você acha se você quiser improvisar em semínima em cocheia eu improviso o improviso nada mais é você fazer algo novo agregar coisa é como se eu tivesse sempre indo para minha casa no mesmo caminho e hoje eu quero ir por outro caminho eu improvisei eu estava acostumado no caminho foi por outro caminho então eu improviso é você fugir um pouquinho é você acrescentar uma nota é você pensar diferente acrescentar um 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 ornamento então não se prenda achando que o seu improviso nunca é bom abre proviso está ruim então o que eu quero explicar aqui hoje é você aprender a improvisar no tom aprovisa certinho é onde você foi improvisar você vai dar as notas certas então eu vou fazer algum exercício aqui junto com o prolongue para que você mentalize os acordes faça porque o acorde a melodia a harmonia tem que começar aqui dentro você sentir a harmonia passando você sentir a troca de acorde você sentir a mudança de acorde entendeu então vamos lá que eu vou explicar bom eu já falei lá atrás que cada acorde aqui que tá que a gente está expressando aqui embaixo se você tem uma 7 e 7 lá que 7 maior cada nota tem quatro quatro notas nele são tudo tetra tem o si menor 7 tem o si ré passando lá o me 7 tem isso ao fundo se ré e lá que 7 maior tem um lado a sustenido me sol sustenido então vamos lá eu vou botar um pré-longue aqui para vocês verem como vai funcionar essa ideia a gente vai pensar em cada acorde vamos pensar na tônica de cada acorde no número 1 então vamos lá se certo vou pensar só no se e 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 agora eu vou pensar na terceira de cada acorde agora vou pensar na quinta só olha aqui embaixo aqui para de cada corde e é e 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 Agora eu vou fazer as quatro notas de cada cor. De novo. Bom, como eu mostrei agora no vídeo, o objetivo de você olhar para a cifra é você identificar essas notas que estão dentro dela. Claro que aqui embaixo eu botei as notas respectivas que estão dentro dos acordes. Mas o objetivo é você olhar a cifra sem essa cor ali embaixo e você entender as notas que estão ali dentro. Isso vai facilitar na hora de você improvisar. Isso vai facilitar de você dar as notas certas, de você não jogar a nota fora e praticar a nota de cada acorde. Primeiro grau, terceiro grau. Uma hora você começa na primeira nota, no outro acorde eu começo na terceira, no outro acorde eu começo na quinta. Entendeu? Você tem essa mentalidade das notas boas que estarão dentro dos acordes. Agora, falando das escadas, vamos supor, o 2-5-1 que está sendo aqui, si menor 7, mi 7 e lá com 7 maior, é referente ao tom de lá maior positivo. Todas as notas, todas as notas dos acordes que estão aqui, estão em relação ao tom de lá maior. Então basicamente é assim, vamos lá. 2-5-1 já está falando, é a segunda de lá maior e a quinta de lá maior. Se a gente começar o si, pensando em lá maior, sabemos que o tom é de lá maior, começando no segundo grau, fazendo a escala de si a si dentro da escala de lá maior, teremos a primeira escala do segundo grau. E se a gente começar a escala a partir do quinto grau, que é o mi, partido do mi, fazendo a escala de lá maior, com todas as notas que tem no tom de lá maior, teremos mais uma escala a partir do quinto grau. Então a gente pode trabalhar também dessa forma, entendeu? Eu vou fazer um exemplo, vou começar ali no si menor, começando do si ao si dentro do tom de lá maior e depois eu vou começar do quinto grau, mi, até o mi, pensando em lá maior. Vamos lá. Vou começar agora, a partir do segundo grau. Tirou. 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 Bom, vocês viram que já mudou a forma de a gente entender o 2-5-1. Todas as acordes que estão 2-5-1 é referente ao tom de Lá maior. Se você tem uma escala que você pode jogar partindo do segundo grau e a outra partindo do segundo, do quinto grau dentro do tom de Lá maior, você cria mais possibilidade para o seu improviso. Um exemplo. Agora, agregando, acrescentando a isso, você sabe que aqui embaixo, dentro de Si menor, tem essas quatro acordes, tem essas quatro notas, o Si, Ré, Fasunido e o Lá positivo. Se nós começarmos a escala dentro do terceiro grau, dentro do acorde de Si menor, que seria o Ré, também vai valer. Sendo que você tem que estar pensando em Lá. O tom é referente a Lá. Eu vou começar a escalar de Lá no Ré. Eu vou começar a escalar de Lá a partir do Fasunido. Eu vou começar a escalar de Lá a partir do Lá, de acordo com as notas que estão dentro do acorde de Si menor. Entendeu? Numa rodada eu começo no primeiro grau, Si menor. Na segunda rodada eu começo a partir do terceiro grau, do Si menor, do Ré e assim sucessivamente. Isso vai dando mais possibilidade a você a criar. Você não precisa também fazer só ascendente, você pode começar também descendente. Então, você pode variar. Vou mostrar um exemplo para vocês. Começando, Si menor. Agora eu vou começar a escalar de Lá a partir do terceiro grau de Si menor. Começar de quinta, de cada corra. Começar agora na sétima de cada corra. Começar agora na sétima de cada corra. Então, vocês viram a possibilidade que a gente criou, né? A gente entendendo que o tom é Lá maior. Entendendo que o 2, 5, 1 é referente ao tom de Lá maior. Entendendo que o Si menor, que é o 2, é uma escala de Lá maior a partir do segundo grau. Entendendo que o Mi é uma escala de Lá maior, só que a partir do quinto grau. Então, a gente tem essas possibilidades, não só as possibilidades de começar logo na tônica, mas em começar em um dos graus de cada acorde. Você viu no exemplo que eu dei? Eu comecei na primeira rodada no primeiro grau de cada acorde. Eu comecei depois na segunda rodada no terceiro grau de cada acorde. Depois eu fiz no quinto grau de cada acorde. Depois eu fiz no sétimo grau de cada acorde. partindo como ponto de referência àquela nota, só que pensando no tom de Lá maior. Claro, eu fiz tudo ascendente, mas vamos supor, você pode começar no primeiro grau do primeiro acorde. Depois, no segundo acorde, você pode fazer descendente. Depois você pode fazer ascendente. E assim sucessivamente. Você pode variar as ideias. Entendeu? O intuito é você entender. É quando você olhar para o acorde e você entender. Caramba, esse é o acorde tal. Dentro desse acorde tem tal notas. Dentro desse acorde eu posso começar a partir daqui. Posso começar a partir a escala do tom a partir desse grau. E assim sucessivamente. E aí vai abrindo a possibilidade, vai abrindo o leque. A harmonia começa a ficar dentro de você. Você já começa a pensar muito. Você já começa a fazer intuitivamente. Então é assim que vai funcionando o improviso. Mas agora, não fique pensando que o improviso do colega é melhor, o improviso do Deltrana é melhor. Que eu só vou improvisar bem se eu tocar perto de um saxofonista muito bom. Ele faz muitas notas. Ele faz outside. Ele faz... Gente, o improviso é simples. É o seu improviso. Aqui não tem uma plateia te julgando. O improviso desse cara é ruim. Vão falar se você improvisar fora do tom. Aí realmente. Caraca, está fora. Não está batendo. Está errado. Aí só se estiver fora. Mas se você fizer o seu improviso. Estiver dentro do tom bonitinho. Que seja simples, bem feito. Nossa, está lindo. Entendeu? Então a ideia do exercício aqui, da dica de hoje, é você aprender a improvisar consciente. Saber o que você está fazendo. Olhar para cada cifra. Entender cada nota que está ali dentro. Não só, fiz um exemplo aqui, desse dois, cinco, um de lá maior, mas passar isso para todos os tons sem pressa. Todo dia em casa ali, tocar devagarzinho, nota por nota. Eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver no seu improviso. Valeu, galera. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, bota no comentário. Compartilha com os amigos, que o intuito aqui é agregar para vocês e passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Para estar ajudando vocês no que vocês querem. Para improvisar, para tocar bem, tocar no tom. Então, tamo junto. Até uma próxima. Valeu.